Olá, 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 hoje estamos fazendo mais uma aventura, mas dessa vez sem o seu Caíme e com o Giana para a Bilar do Luz, chegando agora e com o nenenzinho, faz beleza? Faz beleza, Arthur, beleza, joga um beijo E vamos ver umas cachoeiras, dessa vez uma versão mais light para a família Vamos lá Ali, que coisa mais legal, coisa mais linda do mundo, gente Coisa mais linda do mundo Já pensou quando tem bastante água? É verdade? Mas eu acho que agora é mais legal Sim Olha o chaleazinho ali, ó Uhum Tá emocionada? Ó o Arthur, fácil Viajamos, viajamos, viajamos Acho que chegamos na Jamaica Olha lá, deve ser a cachoeira lá O povo tá se arrumando ali O Arthur tá passando um protetor solar Vamos lá ver a primeira cachoeira Cachoeira Não, Arthur? Não Não, Arthur? Não 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 Olha lá a primeira cachoeira lá Olha quanta água, Arthur Não Água Sim 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 Hum Caio no chão É, peraí Ah, mãe Olha lá Olha lá Que lugar legal Olha lá Olha o tamanho da cachoeira Piscina natural É Não 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 mergulhe de cabeça Não mergulhe de cabeça Não mergulhe de cabeça Significa Muito show Muito legal Olha lá Daqui a pouco já vamos se tacar nessa água aí Legal é que eu não tava filmando agora que eu comecei e acabou de cair a ficha Olha o ponto, olha o ponto Você cair meu celular na água Você tá me lascado É muita escada, né, Arthur? É muita escada Olha uma caminhada vermelha ali embaixo Aham, um monte Pedras esculturais E pra cá o que tem? E pra cá? Tem nada Vamos pras pedras esculturais Interessante a gente viver aí tão perto disso Tão perto E não saber que isso aqui existia Primeira vez que ouvi falar disso aqui Foi vendo pelo Google Earth Uma mancha branca no mapa Falei, ué, o que é isso? Daí que descobri Olha aqui pra esse lado Mais um tireiro Mais um trilheiro Arthur fazendo sua primeira trilha Viu, Arthur? Papai e vovô Já estão na centésima quinta trilha Você tá fazendo a primeira agora Olha ali Aquelas cachoeiras Que legal Maravilha Maravilha Nossa, olha que lindo Olha, que lindo Olha 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 E ele pensa que a gente tá em cima da ponte, balançando. Olha, ele pensa que tá zoando que a gente nem passou. Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar estes doces para a vovózinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo não passa... Pensa no lugar Que tá virado em jamaicano Mas muito show Muito legal mesmo Não sei qual que é a ideia dos jamaicanos ali Chegamos e ele já tava ali naquele coberto ali Tinha um cara com uma mesa de DJ Tocando umas músicas ali E toda a galera Bem louco Olha só Olha só essa galera É muita coragem Eu não ia lá em cima não É muito bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.